O Senhor disse a Jeremias Só fique quieto para me ouvir Pois hoje uma experiência mais que gloriosa eu tenho pra ti E quando ele lá chegou, logo então parou para observar O oleiro que sobre as rodas incansavelmente vai atrabalhar De repente o vaso que era feito nas mãos do oleiro logo se quebrou Juntou os pedaços de carco e um novo vaso ele modelou Colocou os caquinhos na roda e na mesma hora os remodelou Fez de novo um vaso valoroso conforme o jeito que ele desejou O que era pra jogar no lixo o oleiro juntou com seu grande amor Enfeitou-lhe em cada detalhe trazendo de volta o devido valor Nesta hora Deus rompe o silêncio no mesmo momento do alto pra dor Jeremias nesta olaria escute minha voz Assim diz o Senhor Esse vaso é casa de Israel Como o barro está nas minhas mãos Eu modelo do jeito que eu quero Conforme a minha intenção Eu faço, amasso, refaço, trabalho Eu zelo, modelo, meu vaso como eu quero Eu pego o barro então eu faço um novo vaso E se quebrar então de novo eu refaço Comigo o vaso será sempre protegido Mesmo quebrado sempre estará comido Não me importo se o vaso se quebrou Sou o oleiro e o refaço com amor Independente se o vaso está quebrado Pra mim ele ainda é vaso Ninguém toca nos meus cacos É, não toca não Ele pode estar quebrado Mas caco ainda é vaso Assim diz o Senhor para nós Escutem hoje a minha voz Esta casa é minha olaria Onde eu trabalho de noite e de dia Você é vaso e eu sou o oleiro Sou eu quem mando e faço do meu jeito Se você hoje então se quebrar Nesta hora eu vou te restaurar Você é barco porém eu te amo E nessa terra de filhos te chamo Ninguém te toca, te fere, te mata Se eu não ordenar Porque eu sou o teu dono Estou presente agora no recinto Cheguei pra conversar contigo Tu és meu vaso frágil, imperfeito Estou aqui, eu sou o seu oleiro Te pego nos braços Remonto seus cacos Te toco diferente Te encho de azeite Tu és meu vaso, então recebe azeite Recebe azeite pra curar a enfermidade Recebe azeite pra mandar a libertação Recebe azeite e proclame a liberdade Recebe agora essa nova unção Quem foi que disse que tu és um desprezado? Jogado ao lado como um lixo descartado Quem proclamou que você é abandonado? Não entendeu ainda que tu és meu vaso Não tem problema se quebrado tu estás Pois eu cheguei aqui foi pra te restaurar Sua vida agora me adora, me exalta mesmo que esteja quebrado Pra mim caco ainda é vaso Tu és meu vaso, então recebe azeite Tu és meu vaso, então recebe azeite Não tem problema se quebrado tu estás Pois eu cheguei aqui foi pra te restaurar Só me dá glória, me adora, me exalta mesmo que esteja quebrado Pra mim caco ainda é vaso Pra mim caco ainda é vaso Que me exalta mesmo que esteja quebrado tu estás Obrigado.